Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, é o seguinte, é pra vocês esse vídeo, hein, mano. Ó, juro, eu tô com um bagulho ali fora, a coisa mais linda do mundo que eu quero mostrar pra vocês no acampamento de hoje. Não, você tá aqui dentro, pô. Mano, é o seguinte, eu vou mostrar... Ah, não, mano. Eu tô com o cara sendo bem, mano. Eu tô com o cara de tela assim, achando que eu tô aqui pra viada. Ah, isso! Mano, eu vou pegar a minha surpresa pra vocês, mano, vai ser incrível. Mano, eu vou mostrar a minha Dodge Ram nova pros moleque, ninguém viu aqui em casa. Aqui em casa tem tanto carro, mano, mas tanto carro. Olha isso, meu parceiro. Olha isso, meu parceiro. Mano, eu acho que boiadeira é essa que eu sinto cai, meu Deus do céu. Olha só isso, meu parceiro. Nave. Nossa, eu vou... Olha, peraí, calma aí, fica de pé aí pra nós ver. Olha que boiadeira, ó. Olha isso. Céu, mano. Eu vou imitar nesse equipamento. Eu já imitei, né, parceiro? Porque eu peguei, pra quem não sabe, rapaziada, essa caminhonete aqui é alugada e eu aluguei no cartão do Gui. Mas pelo que parece, o Gui tá lá dentro e nem percebeu ainda que sumiu 4 mil radórios do banco dele. Mano, uma hora ele vai perceber. Quando ele perceber, eu vou gravar o vídeo pra vocês. Engraçado. Vou ligar ela aqui. Chama, meu parceiro. Ó, pega aqui na manivela aqui, ó. Mano, e o bagulho... Ó, aqui eu fiz de mal. Que louco. Chama. Vai que eu vou descer ali embaixo, meu parceiro. Olha essa caminhonete. Olha. Ih, peraí, fechar aqui. Calma aí, deixa eu fechar. Aê, manda a marcha. Ó, drift de lado. Cadê o 4x4? Tá indo as 4x4, Mãe, tá? Você vai ter que virar de lado. Tá, não gira nas 4x4. Vai. Vamos lá, Dodge Ram. Tá. Ah, munheque. Uhul. Peraí, vai, vai. Como eu consegui atolar a Dodge Ram 4x4 na garagem casa? Não, é só eu pra fazer uma promessa dessa. Mano, eu vou desligar 4x4 agora. Mano, como que eu... Eu pensei que eu tinha estragado, mano. Eu pensei que ia cair lá no lago. Parece, né? Agora eu vou... Chama os moleque e eu vou gravar com o celular aqui. Tá. Véio do céu. Vai ser muito engraçada a reação deles, mano. Juro. Ou fala que é meu carro novo, tá? Fala que é meu carro novo. Falou, Léo jogou o carro novo lá. Rapaziada! Chama meu parceiro. Minha nova doa de rio. Ó o carro novo do Léo. É, bravo. 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 Carminhão, viado. É, 2.500. É, mentira. É, mentira. Que isso. Carminhão. Nave? Aí, pai. Já tem chifre? Você não quer uma dessa, pai? Vai aqui, Atal. Olha isso aqui, Atal. Não tem no sapage que você vai fazer mais aqui não, né? Vai, não é o que? Ô, ele... Cadê o John? É o tamanho do John, mano. Exato. É isso aqui. Basta o tamanho do John. Você teria... Você trocaria pela Porsche? Suave? Tipo, lindo? Mano, é... Bom, né? mano não é tão lindo assim ó eu troco é alto mano tem chifre igual o seu ó o bagulho azul aqui mano meu deus ou é massa esse carro né tem que ir comigo no acampamento é muito grande levar a cerveja é de levar a cerveja que é um cooler é sério é um cura o cara falou ela vai lá vai aqui para dentro tu vai vai esse aqui vai para trás também é uma massa gigante mano é muito grande esse aqui para nós então vai conhecer a cerveja olha joga o gelo e abraço só alegria é um dia de gelo em cerveja cervejinha cervejinha vou colocar um monte de de gelo e cerveja é um tablet e olha esse bagulho de troca-marcha eu só não sei mexer ainda ó olha isso aqui mano é muito massa não é muito massa né eu vou comprar uma dessa aí descreve oi viado tem várias câmeras você tá aqui tem várias câmeras que eu tô aqui né aqui é o cara vai te ver agora alto tô vendo que meu pai tá fazendo queimou é o espelho de banheira maior que o espelho do meu banheiro de casa mano é muito ó olha isso aqui vira aí mano é muito massa quando fica de pé dois dois um pequenininho grandão massa né ou tem que ter uma carteira C para dirigir o bagulho é caminhão eu tô de cara com esse bagulho até agora velho da largura do é muito grande né mas não cabe numa faixa só esse carro velho massa né porra muito grande mano esse cabe eu boto coronado eu boto não coronado não é eu boto um pouquinho a faça que que é isso aqui não ah não não exagera então vamos montar olha isso aqui muito mano quem que vai comigo fala comigo ah eu queria ir você vai comigo de mim de mim é comigo eu tô de férias ou quero falar uma coisa pra vocês eu vou falar uma coisa pra você quem quer ir comigo que quem é isso aí eu não posso uma nossa queria muito que é muito grande é muito lindo olha o que que é esse bagulho em cima aí isso aqui é chip a mani me no coronado coronado lá no curioso rapaziada ser vô acabei de pegar é aquela luz é aqui é amarela é de noite igual que é bravo parece ótimo aqui na frente há algo que tem ó Pô, e você viu que tem negócio pra treinar ali, né? Legal, né? Esse aqui, ó, não é pra colocar burjinganga, não. Esse aqui é pra colocar gelo, bebida, espingarda também. Espingarda é bom. Mas tem dois lados, você viu? Uma cerveja e outra espingarda. Isso. Massa aqui, né? Gostou? Gostei. Caminhão, estranho. Massa, né? Mano, olha o tamanho do espaço que tem aqui dentro, véi. Puxa. Você vai dormir nela, então. Ele quer que eu não... Eu vou montar minha barraca aqui em cima, filho. É. Olha. Desce lentinho. É muito massa, velho. Juro. Eu tô colocando minhas coisas da... Do acupamento aqui, mas tem que pegar minha barraca. Nossa, você tá precisando de um carregador, Léo. Você vai lá, vai fora. Deixei meu carregador. Vou lá em cima. Vou lá em cima, galera. Olha isso aqui, meu parceiro. Você viu isso aqui? O quê? O Humbox. É, mano. Mano, todo mundo chapa nesse aqui, ó. Pra levar... Cerveja. As baras de pesca. Todo mundo quer levar cerveja aqui dentro. Não sei por quê. Eu vou fazer um vídeo colocando cerveja aqui dentro. Mas tem tomada. Uh, tem tomada mesmo. Tem tomada mesmo. Tomadinha. Nervoso, mano. Massa, né? Vai, legal. Legal. Você gosta mesmo, né? É um gigante, né? Presta a cinta pra mim, né? Quer pegar? É, certo. Pode pegar. Não é minha mesmo? Cara, já tem uma pronta aqui, ó. Pode pegar essa aqui. Pode pegar. É isso, rapaziada. Essa aqui é a Dodge Ram, que eu vou ir pro sítio dos Caçadores de Lenda, mano. Passar essa temporada aí. Muito massa. Tá todo mundo organizando tudo. Mano, vai ter bike, vai ter quadriciclo, vai ter mini moto, vai ter um monte de gente. Vai ser muito massa, mano, esse equipamento. Rê, massa organizado o bagulho. Parabéns. E esse bagulho aqui é pra quê? Só pra... Não quero falar. Só pra mim também, assim. Cara, meus amigos andaram no meu paramotor. Hum, seus olhos. Mas relaxa, mano. É fácil se impulsar. Então, James. Pega o meu jet ski lá. Hã? Pra quê? Vou engatar o jet ski. Depois você não descobrir. Não. Depois você descobre. Vai dar certo não. Vai dar certo sim. Mano, o bagulho vai ser massa. Porque você vai perder se não for comigo. Ah, eu vou. Se você não for... Só você não vai. Só você não vai. E aí, bagulho? Mano, eu vou colocar o bagulho lá atrás, que eu vou engatar o jet ski ali atrás. Eu vou... Mano, eu vou tentar gravar um vídeo, rapaziada, lá no sítio. Colocando o meu jet ski dentro do lago. Você acha que vai dar certo? Ah, acho que vai. Atolar não vai, né? Atolou ali embaixo? Atolou? Ju... Ô, os pneus tá careca. Agora que eu vi. Como é que tá careca? É encheu de barro. Ah, entendi. Tenta ter que andar na rua. Mas daí você tem que ligar o 4x4, né? É, o que eu vou colocar? Não, deixa eu aproveitar e colocar a minha mala no seu bagageiro. Ei, bota aqui então. Pô, o Bruno é muito furgado. Ele tá colocando aqui, ó. A mala dele dentro da minha bagagem. Rapaziada, o bagulho tá louco, velho. Eu tô com uma dó de rã. Mano, tá todo mundo comentando, falando, colocando as coisas aqui no carro. Mano, olha isso. O Gui tá indo de buca, velho. Que engraçado. Mano, o bagulho da marcha dela é muito engraçado. Mano, deve ser brutona. Eu tô desligando esse 4x4, ele não tá parando. Eu não sei mexer. Para. Eu quero esse. Deixa eu colocar no neutro. Aí, ó. Esse aqui é o 4x4. 2x2. Welcome to the house. Nossa, mas eu tô parecendo aquele cara da da de rã. Ela pirou na do de rã. Mano, por que você não quer ir, mano? Pode ser burro. Eu vou ficar envelopando. Não, eu vou ir, mano, de do de rã. De do de rã. Viada, é muito grande, Viada. É muito grande. Já bem que ela tem uma câmera em cada coisa dela. Porque meu amigo. Né? É muito grande. Ó. Chega. Tô vendo. Olha isso aqui. Pronto. Ali é a marcha. Aí, ó. Sabe como que é o freio, né? É? Fala, filhão. Freio de mão? É freio de mão, só que de pé. Tá, filha. E é pesado, mano. Não é brincadeira. Caralho. É isso. Esse é meu carro novo. Uhul. Você que não vai, vem cá. Que eu quero te contar uma coisa. Mano, é o seguinte. É. Esse carro aqui, eu aluguei ele, tá ligado? Sim. Eu paguei muito caro pra alugar ele. Mas, mano, eu não aluguei ele com o meu cartão. Como assim? Eu peguei o cartão de alguém. De quem é ele? Não é o meu não, né? Por que você me chamou aqui? Cadê a minha cartão? Deixa eu ver. Lê o nome desse cartão aqui. Viado, né? Uhul. O que que é? Do guia. Do guia, mano. Cara, o Gui chama Elton. O Gui chama Elton Guilherme, pra quem não sabe. Viado. Por isso que... Esse aqui é sem limite. É, sem limite? Caralho, velho. Dá pra você ter alugado um assunto dessa. Eu peguei, mano. Gastei 4 mil. E ele nem sabe? Não, ainda não. Ele foi embora de Fusca. Mano, eu peguei o cartão dele. Deixa comigo, um pouquinho. Deixa um pouquinho comigo esse cartão aí. Mano, sabe o que é o mais engraçado que eu casquei? Que ele foi de Fusca. Foi, velho. Sem porta. Sem gaiola, sem nada. Ele foi de Fusca, sem nada. E eu peguei o cartão dele e aluguei a dali. Nossa, cara. E mostrei pros meus amigos ainda como se fosse mérito meu, tá ligado? Mano, quando ele vê... E ele falou, mostra... Deixa eu contar uma coisa pra você. Muito massa, né? Deixa eu falar, eu aluguei ela, né? Tem que ir pra alugar. Aí, como que aluga ela? Ah, foi na loja do Carlinha ali. Ali na... Ele tinha pra... Ele já me ofereceu pra vender. Aí eu falei, pode dar o test drive. Aí ele falou que o test drive custava 4 mil reais. Nossa, você pagou 4 mil no cartão do Gui isso daí? Aham. Não, mas tá de boa. Ele pagou 6 no meu bigode? Mas o dinheiro dele, agora ele pegou o do Gui. Eu peguei o cartão do Gui. Nossa, mas ele não sabe. Não. Por que tá parado embaixo? E ele foi de Fusca. Eu te dou 2 mil pra ficar o cartão dele. Não, e o bom que a gente... Não, você vai gastar mais? Por que? Depois vai no canal dele. Não vai chegar aquele Fusca lá. Sério? Mano, é todo mundo aposso como vai chegar. Ou vai quebrar no caminho, ou a polícia vai apurar. É mesmo. Você importa. É verdade. Ah, engraçado. Mano, então vamos montando aqui, pegando as coisas do acampamento. Olha, já tá lotando a Dodi-Han. E vai lotando a Dodi-Han. Mano, eu acho que as minhas coisas que eu ia colocar aqui dentro não vai caber. Vai ter que colocar no passageiro lá. Caramba, é grande. Esse aqui sai, será? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, nem mexe com isso que você... Não mexe com isso. Não mexe com isso, né, Viet? Não, velho. Não é, viu? Ó, você viu umas que elas... Elas ficam sozinhas? Olha, ó. Você viu umas que elas recolhem sozinhas, assim? Ah, vi. Vai ser muito grande, né, mano? Ah, não. É, cabe tudo. Vai ter que apertar, mano. Ó, fica à vontade. Vou pegar minhas coisas lá no quarto. E é isso, gente. Mano, vou terminar de me arrumar. Vou terminar de pegar minhas coisas. E então partiu já, já, pro acampamento, meu parceiro. Bora, Rê. É nóis. Bora, cata a Rapsol que eu vou fazer um vídeo banendo ela, tá? Quê? Pega a Rapsol. Pega a Rapsol, Bruno. Se esquece a Rapsol que eu peço. É isso, rapaziada. Mano, tô muito, muito, muito animado. Tô muito feliz, mano. Você tá doido. Eu pergou o cartão do Gui, mano. Tô de... Mas então é isso. Até o acampamento, rapaziada. Eu não vou falar nada que eu pergou o cartão do Gui. Eu vou deixar ele perceber. E aí sim eu vou gravar o vídeo pra vocês. Ah, vai perceber só na fatura? É, eu não vou falar. Eu não vou falar. Se ele ver antes, ele viu antes. Se ele não... Ah, não, não vou falar não. Ele vai ficar bravo. Ele já tá indo bravo que ele tá indo de Fusca. Já. É, não, não vou falar não. Tá louco? E é isso, gente. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí